Olá, queridos amigos! Mais uma vez, é uma alegria dirigir-me a vocês para falar sobre mais uma carga de materiais maravilhosos que recebemos aqui no nosso estoque, que na verdade é um curral. Nós recebemos mais 10 mil unidades do livro A Felicidade Plena. Esse livro tem sido importantíssimo para os nossos trabalhos por causa do baixo custo que ele está sendo oferecido. Nós, há algum tempo atrás, fizemos um lançamento que ele estaria a um valor de R$ 3,50. Um caminho a Cristo completo, não condensado, tamanho grandinho, a R$ 3,50, difícil de encontrar. Na verdade, ultrapassaram as quantidades que havíamos inicialmente lançado em promoção, que foram 10 mil unidades. Então, nós decidimos fazer mais 10 mil unidades para poder continuar atendendo o nosso público. Então, vocês ainda poderão entrar em contato conosco para estar adquirindo o seu livro A Felicidade Plena, o Caminho a Cristo, maravilhoso para você presentear, maravilhoso para você ler, fazer seus devocionais. E o custo, R$ 3,50, é o que é mais atrativo. Então, se você ainda não fez o seu pedido, entre em contato conosco. Aqui está o nosso contato de vendas e faça o seu pedido. Somente R$ 3,50. Esse preço vai ser só para essas 10 mil unidades. Então, a hora que acabar, possivelmente, vai voltar para o preço normal de R$ 8,00 a unidade. Então, se você ainda não fez o seu pedido, não perca tempo. Entre em contato conosco e adquira o seu livro A Felicidade Plena, que é o mesmo Caminho a Cristo. Esse livro, semelhantemente ao Grande Conflito, tem sido a plataforma dos nossos empreendimentos missionários, justamente pela relevância do mesmo. Mas hoje não recebemos somente o Felicidade Plena, recebemos mais duas novidades especiais. Nós recebemos aqui o livro Esmagando as Consciências, do pastor Colin Staines. Muitas pessoas, especialmente nesses dias, têm tido muita angústia ou dificuldade de entender onde ela pode estar aplicando os seus dízimos, onde ela pode estar aplicando as suas ofertas. Somente na igreja, Ministério de Sustento Próprio, eu posso comprar literatura e já colocar nas mãos das pessoas. Bom, eu acredito que esse livro poderá ser um grande auxílio para você. Então, entre em contato conosco. Ele vai estar custando um valor de R$ 8,00. E nós recebemos uma outra raridade aqui. Este é da Irmã White. Cristo em Seu Santuário Celestial. Um mega lançamento. Nós sabemos que o santuário é o alicerce da nossa fé. Então, decidimos publicar esse livro, Cristo em Seu Santuário Celestial, onde a Irmã White faz uma síntese da mensagem do santuário e a relevância dessa mensagem para nós hoje. Então, se você não conhece esse livro, é um livro da Sra. White, entre em contato conosco e faça a sua aquisição. Esse livro está custando R$ 12,00. Então, hoje temos dois lançamentos para vocês. Cristo em Seu Santuário e Esmagando a Consciência. Então, não perca tempo. Aqui está o contato de Televendas. Entre em contato conosco e faça já o seu pedido. E até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.